Oi gente, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo E hoje eu vou fugir do meu primo Então, ele não sabe que eu estou fazendo isso Então vamos lá Ai gente, vamos correr Gente, corre! Tá bom, eu estou correndo gente Não toca no espéu, desculpa Gente, ele está vindo para trás Gente, depois de tanto eu corri Agora ele não vai me achar Ele não está por essa parte E ele está vendo Oi gente, ele está me procurando E ele não está me achando Então vocês tem que ver a reação E gente, voltando aqui Ele não está me achando E eu estou fugindo dele, né? Aí ele não está me achando Então vamos ficar atentos Olha, ele não está nessa região Ele não está aqui no bico Então vamos ver aqui Deixa eu só pausar aqui para me ver E gente, esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado No canal do meu primo Quer dizer E tchau, tchau 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 Tchau